Fala galera, João Paulo do Sertão chegando com mais um conteúdo Galera, é o seguinte Estive fazendo um vídeo aí, mostrando meus porquinhos Aí um amigo do canal falou que o pneu é tóxico, né? Realmente o pneu é tóxico mesmo, né? Poderia prejudicar a gente mesmo ou qualquer um que comeria a carne do porco, né? Essa eu não sabia, né? Mas o amigo aí deu a dica aí Então eu estou aqui cavando aqui no pé da cerca, né? Arrumei esse coxinho aqui, olha Arrumei esse coxinho, ó São três coxinhos, né? Tudo bem feitinho na madeira, né? De plástico Arrumei aqui é para colocar no meio dos porcos Aqui, gente, olha Tudo bem feitinho, ó É o coxinho que estava guardado, que era das ovelhas, né? Quando aqui tem ovelha, mas não tem mais Aí eu vou, todo adaptadinho, vou colocar aqui, ó Estou cavando aqui, gente Eu vou colocar para os porquinhos comer aqui, nesse coxinho aqui, gente Vai dar show de bola, galera, olha Esse coxinho bem bacaninha, ó Para eles comerem, ó Não é tóxico, né? Que é plástico Já cavei dois aqui, gente Agora eu vou cavar, galera Esse daqui, ó Não vai ser o comerzinho deles Agora eu vou comer à vontade deles, gente Estou aqui adaptando aqui, cavando aqui Fazendo o coxinho deles bem bacaninha Para eles comerem bem legalzinho, sem ofender a eles, né? Galera, acabei de aprontar aqui agora, gente, olha Tá continuando aqui, mostra para vocês, olha como ficou legalzinho, gente Eu botei o sonho, mas eles já comeram bastante de manhã Comeram retirana E meu pai coloca a retirana para eles Aí eu coloquei Eu vou soltar eles aqui, gente Para eles fazer o teste no coxinho, olha Aqui vai ficar aberto, quer para ir para o outro curral Chega Cuxa, 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 cuxa Olha aí, gente, que bacana Olha que bacana Vamos ver se eles vão, olha Nós estamos tudo buchelos, nós Tomando sorinho, olha Mas eles tomam com... Realmente a gente bota com farelo Para eles, né? Que são acostumados, né? Olha, eles... Porque poe que é bicho danado Tem que entrar para dentro dos cuxos Olha aí, galera Como ficou o lode, o coxinho Gente, está um pouco empressado Mas só que... Porque tem os pouquinhos do papai Papai tem quatro bichinhos aqui Eu tenho três Aí meu pai já vendeu os dele Vai ficar os meus três bichinhos Mas esse coxinho vai ficar... Está adequado Está muito mais adequado Para os três bichinhos que vai ficar, né, gente? Olha aí, ficou bacana, galera Está vendo? Só um pequeno vídeo aí, galera Para o canal não ficar parado Mostrando aí que dá outra vez Um vídeo dando de comer aos poucos Nos pneus, assim, olha Só que aí... Os amigos falaram que o pneu é tosse e tudo Eu disse, ah, tem um coxinho ali Vai dar muito bacana Para eles comerem, ó Show! Valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau